Oi, o vídeo dessa quinta é pra falar sobre o quanto que a cultura influencia nos nossos relacionamentos. O quanto que depende do ângulo que você tá, você enxerga a situação de uma maneira. Porque surgiu essa ideia. Eu ando de moto e também dirijo o carro. E assim, as pessoas que só andam de carro tem uma imagem de que motoqueiro é folgado e que, né, às vezes é agressivo. Enfim, o que todo mundo sabe, todo mundo fala. E pra quem anda de moto, claro que é o que eu falo. Tem os motoristas de carro que também são estressados, também tem suas atitudes que não são adequadas. E tem também as pessoas que pilotam moto que também fazem, né, as barbaridades no trânsito. Mas, quando você tá, né, junto, que você faz parte das pessoas que, né, andam de moto, você percebe o quanto que elas são muito mais solidárias, o quanto que elas são mais unidas. E você se sente muito bem com isso, diferente de estar dirigindo o carro, você já sente que não tem muito essa sintonia. Só que, perceba, como dependendo de como você tá nessa situação, você tem uma imagem. Todo mundo sabe que os motoqueiros são unidos, que se um precisa do outro, tá ali. Inclusive, um amigo comentou que uma vez acabou a gasolina da moto dele, e que o outro motoqueiro parou e catou a gasolina do próprio tanque pra colocar no dele. Gente, isso é demais. É uma, sabe, é uma solidariedade com o outro. E percebe como, não quer dizer que é porque a pessoa anda de moto que ela tem boa índole ou não. Não quer dizer que porque um motoqueiro chutou o seu retrovisor que todos são assim. Não só porque eu ando de moto, mas porque eu também dirijo o carro, né. Então, sim, também tem pessoas boas que dirigem carro e que também ajudam o próximo. Eu mesma já passei por situações em ambos, né, tanto de carro quanto de moto. Mas como a cultura é dizer, né, falar dos motoqueiros que eles fazem isso, eles são aquilo, eu quero trazer a consciência de que, independente de andar de carro, andar de moto, se a pessoa tem uma boa atitude com o próximo ou não, isso independe se é motoqueiro ou se é motorista, certo? Isso vai da índole, isso vai da pessoa. Ela vai querer ajudar de qualquer jeito. Resumidamente, esse vídeo quer dizer pra você olhar as coisas de uma maneira diferente, não de acordo com uma cultura, né, do que a gente ouve, do que a gente aprende, do que às vezes fica tão evidente que a gente nem questiona, a gente nem para pra pensar e julga o outro. Eu usei esse exemplo da moto, do carro, porque é algo que veio como ideia, mas isso é pra qualquer situação, certo? Não é porque, ah, é porque é isso, é porque é aquilo. Isso, aquilo, muito vago, né? Mas não é porque é motoqueiro, não é porque é motorista, não é porque é branco, não é porque é rico, não é porque é pobre. É porque é, né, é do ser humano. Uma coisa que, né, eu falo que tem muito a ver com isso é que as pessoas, já gravei dois vídeos falando sobre, né, esses dois assuntos também vai estar aí pra você clicar em cima e embaixo, sei lá, em algum lugar, você clica se você quiser assistir. Sobre pessoas que pensam que porque quem tem dinheiro é uma má pessoa, e se ela ganhar dinheiro ela vai ser uma má pessoa, as crenças do dinheiro que impedem que você ganhe dinheiro, e isso não tem nada a ver porque é um caráter, é índole, você, não importa se você tem muito, se você tem pouco, se eu sou uma boa pessoa e ganho muito dinheiro, eu vou fazer coisas muito boas, isso não vai mudar meu caráter. A mesma coisa com a, ah, esqueci. A outra era o quê? O outro vídeo? Ah, sobre você se elogiar. Se você, você, as pessoas têm a imagem de que se elas se elogiarem, além de que se elas falarem bem de si mesma, elas vão ser ruins. Ah, eu vou estar me achando, eu vou tratar mal as pessoas. Vamos ver se isso aqui foi um pelinho que voou aqui, que eu tenho gato, e aí, né, quem tem gato sabe. Então, sei lá. Eu não vou cortar, porque se eu ficar cortando, fica, né, fica uma coisa natural. Enfim, se você se elogiar, se você se sentir bem com você, você tem a tendência a fazer isso pelo próximo. Se você é uma pessoa de boa índole, você não vai tratar o outro mal, porque você se elogia. Ai, isso até me deixa, quero pegar, abrir a cabeça da pessoa e falar, se elogia, se ama. Se ama, pode se amar, isso não vai fazer você tratar as pessoas de um jeito diferente do que você trata. Se você é uma pessoa boa, tem boa índole, você pode ser motoqueiro, você pode se elogiar, você pode ser rico. Isso não vai mudar, certo? O vídeo dessa linta é esse. Espero que abra a mente aí pra refletir de uma maneira mais positiva sobre qualquer pessoa que você conhece ou não conhece. Até a próxima quinta. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Até a próxima quinta. Tchau! Tchau! Tchau!